Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, então vamos lá, vamos aqui jogar partidas sem mais delongas para a gente chegar logo na primeira divisão. Vou clicar aqui no buscar, então espero achar um adversário rapidamente, assim que estiver tudo pronto eu volto com vocês e é nóis. Vamos lá galera, voltamos aqui, simplesmente nós já estamos aqui na parada, deixa eu só dar diminuindo aqui no meu mixer novamente. Vem aqui, espero que o cara não faça um gol ali, certo? Estava parada aqui, boa, arrumamos aqui, isso, só não pode pagar tomando um gol, né? Isso, Barcelona vs Barcelona aqui nessa parada, então vou deixar aqui o mic ou o alto-falante mais baixo possível para evitar qualquer tipo de situação. Então vou apertar aqui já, fazer aquela troquinha marota, certo? Então vamos aqui, Messi para cá, Suárez para lá e agora a gente está aqui jogando totalmente invertido em cima da zaga do cara, ele não vai entender nada. Então vamos lá, vamos lá que o Neymar ainda está aqui do lado direito e... Olha o Neymazito, da bote, isso moleque, boa. E olha lá a zaga do cara deu uma marcada de touca, ah não, só acompanhou certinho. Começar a riscar de fora, tipo assim, olha lá, só chuta, né filho? Certamente. Não, velho, olha que vacilo. Ele deram no pé de quem? Ele deram no pé do monstro do Messi agora, meu Deus. Escanteio. O joguinho está feio, está mascado e o cara consegue um escanteio aqui. Vamos lá, tira a zaga. Tira a zaga, eu disse. Isso. Não, é para tirar a zaga, não é para deixar a bola aí não. Boa, Suárez. Boa merda que você fez. Vai dar ali no Messi, dá no Messi que ele não está pedido não. Ah, meu Deus. Vamos lá. Agora é o Messi. É o Messi, dá ali. Afunda, que golaço. Que golaço de menino Messi. Ele vai ali para a torcida. Olha lá, vazou no meio de dois. Vacilão ali, mandou para a funda da rede. Que golaço. Messi é o nome dele. Próximo passo. Olha o Messi. Vixe, é o menino Messi, é o monstro. Pega, pega. Isso, agora é a hora do contra-ataque. Vamos lá, quem? Juiz deu cinco minutos. Acaba aí. Simplesmente o primeiro tempo. Não tivemos nada de muito... Muita movimentação no primeiro tempo. Mas, esse resultado já nos dá o título aí. Então, vamos lá. Vamos passando aqui a bola. Vou agilizando tudo por aqui. E já começo com vocês. É nóis. Vamos lá, galera. Voltamos aqui, certo? Lembrando que nós temos aí a saída de overpower. O cara marcou certinho ali. Opa, mas ainda continua a saída de overpower. Não, Neymar. Toca direito, cara. Toca direito. Segundo tempo, já começamos com os mesmos erros do primeiro. A última bola nunca é bem passada, certo? Então, está faltando um capricho ali. Para a gente poder sair na cara do gol. Olha lá. Tipo do Suárez assim, olha. Comeu. Nossa senhora. Vai, lançou o Suárez. Lançou o Messi. É isso aí mesmo. Olha. Olha. E aí ele vai passar. E gol faz a galinha matadora. É o Messi. É o menino Messi. É o nome dele. Segundo gol. E vai dando o título da sétima divisão para o Barcelona. Olha lá. Comeu todo mundo. Não sobrou ninguém. É golaço. Está todinho. Começou a dar carrinho. Para tudo quanto é lado. Goleiro desprevenido. Nossa senhora. É. Isso. Isso, moleque. Já passou todo mundo. Olha. Cruzamento na medida. Olha. Nossa, Messi. Escorra que nem homem. Filha da puta. Faz o golaço. Vamos lá. Olha o Neymar de novo. Cruzou agora. Cruzou agora. Dá-lhe, Messi. Não, velho. Não está dando certo os cruzamentos, mano. Na hora da finalização. O Messi não está finalizando que nem homem. Toca lá. Olha o Suárez. Emendou, meu Deus. Não tem nem como cortar esse final. Sufoca, velho. O time do Barcelona está massacrando. Meu Deus do céu. O Tudato arrebenta o oponente. Aí é gol. Aí você vai chupar uma galinha matadora. Eu vacilo. Como eu sempre digo. Eu não tenho nada a ver com isso, amigo. Não tenho nada a ver com isso. Neymar na oportunidade. Ele no oportunismo. Mandou a bola para o fundo da rede. É 3x0. Mais um título garantido. Espero que o cara não desconecte. Está com os 90. Só para ficar bonito. A gente coroa esse episódio. Rumo à primeira divisão. Com um título bacana. Certo, mano? Opa. E agora? Eita. Caralho. Quase tomei um golaço. Vamos lá. Ih, moleque. É campeão, cara. Vamos campeões. Mais uma vez aqui. Na sétima divisão. Antecipado. Estamos agora na sexta divisão. Para vocês aí. Vamos aqui acompanhar o título. Certo? A entrega do troféu. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha aí, galera. Curtam aí a entrega do troféu da sétima divisão. É campeão. Time do Barcelona. Vai chegando aí. Mais uma divisão passada. Certo? Vamos lá, então. Então é basicamente isso, galera. Se você gostou, deixa aquele like. Agora vamos à progressão. Fizemos 19 pontos. E simplesmente já fomos aí título da divisão sete. Tá vendo aí? Vamos dar um avançar aqui, certo? Então vamos dar um sair. Então é basicamente isso. Se você gostou, deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação e na divulgação. Se você gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos ou então volte lá no post que você viu isso e compartilhe aí para que mais pessoas venham conhecer o meu trabalho. Estamos aí com um pouco mais de... Aliás, estamos chegando a 90 mil inscritos. Então rumo ao 100k aí. Eu não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, mas eu queria ver que vai ser na sequência de todos os dias aí. Então como vocês estão vendo aqui, a temporada atual, sexta divisão, zero ponto. Histórico, vitória, zero empate, zero derrota. Temos 10 jogos restantes para poder fazer 19 pontos e sermos campeão nova. ou 16 pontos para simplesmente conseguirmos passar para a próxima divisão, que seria a quinta divisão da temporada, certo? Então é isso galera, desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, beijo nessas suas bunas gostosas e gordas e fui!